Música Nós da TV Flascô e do programa de rádio Boletim Operário Cultural viemos a Brasília na preparação de mais uma audiência pública dos trabalhadores da fábrica ocupada Flascô. O que vai acontecer no Senado Federal, no dia 14 de junho de 2011, às 9 horas da manhã. A questão vai ser mais uma vez levada ao Congresso Nacional. Nessa audiência pública, os trabalhadores vão poder discutir com a Presidência da República, os parlamentares e com a Justiça Federal, numa atividade oficial, buscando uma forma de garantir o funcionamento da fábrica com todos os seus projetos e a Vila Operária Popular. Vamos agora ouvir algumas declarações feitas em Brasília. Sou Leonardo, sou secretário parlamentar do deputado federal Newton Lima, militante do Fórum Paulista de Economia Solidária e dos Movimentos Sociais, que apoiam, estruturam e organizam experiências de autogestão dos trabalhadores a nível nacional no estado de São Paulo. Estamos aqui, na verdade, para apoiar, em primeiro lugar, a experiência da Flascô, que é uma fábrica dirigida e organizada pelos seus próprios trabalhadores. Estamos em um diálogo, na verdade, entre a Economia Solidária e a Flascô, aqui na sede do Diretor Nacional do PT, o Setorial Nacional de Economia Solidária do PT, buscando organizar uma audiência pública e, como sugerir, então a gente faz uma audiência pública mista entre o Senado e a Câmara Federal. A gente tem uma frente parlamentar mista de economia solidária, que já deixa até o convite, dia 18 de maio nós vamos fazer o lançamento dessa frente parlamentar mista e fazer essa audiência pública, porque entendemos que o caso da Flascô, as suas dificuldades e a sua experiência, mostram, essencialmente, que os trabalhadores têm condições de gerir sua própria empresa. É possível ter uma relação de trabalho que não seja pautada na relação patrão-empregado. E é nesse sentido que a gente acha que vai fazer essa grande audiência, juntando os movimentos de economia solidária, os movimentos de fábricas recuperadas, visando defender que é preciso um novo desenvolvimento econômico para o nosso país e que dentro dele tenha como grande protagonismo a auto-organização dos trabalhadores, a auto-gestão dos trabalhadores na gestão das suas empresas, das suas cooperativas e das suas associações. Porque é com a auto-organização dos trabalhadores que nós vamos construir um real desenvolvimento justo, solidário, inclusivo para o nosso país. Eu sou João Paulo Cunha, sou deputado federal pelo PT de São Paulo. E queria apoiar a iniciativa do senador Eduardo Sobreci em patrocinar uma audiência pública lá no Senado Federal, discutindo a situação da Flascô, uma fábrica ocupada por trabalhadores, em pleno funcionamento, dando sobrevivência para uma série de famílias. É muito importante que o governo saiba, que o Ministério Público participe, que a Justiça participe, porque nós precisamos aproveitar essa experiência de fábrica ocupada, ser um novo ramo do nosso cooperativismo, da forma de você organizar a produção no país. E nós temos essa experiência da Flascô que merece ser discutida durante a audiência pública lá no Senado. Então, uma boa audiência e conte com o meu apoio para buscar soluções para o problema da Flascô. Estou indo ao Senado com os companheiros Fernando e Batata para ter uma entrevista com o Suplicy, solicitando ele o apoio para a nossa audiência pública no Senado e Câmara dos Deputados, unificada. Bom, eu estou recebendo aqui o Luiz, o Batata e o Fernando, que são representantes dos trabalhadores da Flascô em Sumaré. E quero dizer que, como vocês aqui vieram trazer a sugestão para a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, para que haja um diálogo a respeito da história da Flascô e quais são as medidas que podem melhorar a situação de funcionamento da Flascô, como uma fábrica que hoje, tipicamente, é caracterizada pela forma cooperativa de produção, onde todos os trabalhadores participam das decisões sobre como é que é feita a produção, a sua destinação, a sua destinação, como é que é destinada o resultado da empresa. E foi uma empresa que, há alguns anos atrás, esteve por ser fechada, mas foi então que os trabalhadores resolveram assumir a sua direção para dar continuidade à empresa e, nestes anos, vem tendo o diálogo com a Prefeitura Municipal de Sumaré e com as autoridades também, do ponto de vista da Justiça, do Ministério Público. E é importante que possa haver a continuidade de diálogo sempre com o prefeito de Sumaré, José Baquim, com o qual eu já tive algumas vezes diálogo com ele. E, recentemente, vocês chegaram a propor que pudesse haver a definição por parte da Prefeitura de que aquela área, inclusive a área contígua, pudesse ficar um próprio municipal, mas o prefeito informou-me que isto envolveria algumas dificuldades porque haveria uma necessidade de assumir uma responsabilidade por parte da Prefeitura que está para além daquilo que é viável do ponto de vista do orçamento da Prefeitura e, se fosse tomada uma decisão desta natureza, isto poderia implicar, inclusive, numa ilegalidade para o prefeito. Então, na forma como proposta, segundo o prefeito Baquim, não pode ser realizado, mas isto não impede que possa haver um diálogo sobre os possíveis caminhos para a Flasco e, portanto, isto pode ser objeto de um diálogo aqui de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, que, conforme o presidente e vocês se alugaram com o presidente Paulo Paim, informou que isto poderá ser realizado em breve. Embora não membro da Comissão, mas como senador, eu posso, inclusive, junto com outros membros da Comissão e com o próprio senador Paulo Paim, propor que seja realizada. Meus amigos e minhas amigas do Estado de São Paulo, nós, aqui da Comissão de Direitos Humanos, eu sou o senador Paulo Paim, vamos fazer uma audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores e das empresas como a Frasco. Qual é o objetivo? É o momento que as empresas entram numa situação de falência e os trabalhadores assumem o comando e temos exemplos igual ao da Frasco, não só em São Paulo, como no Rio, como na Bahia, como lá no meu Rio Grande do Sul, nós queremos, numa audiência pública, aqui na Comissão de Trabalho e Previdência e Direitos Humanos, que eu presido uma e coordeno a outra, que tem o objetivo de abrir caminhos, ver as dificuldades, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode, de forma solidária, avançar para que os trabalhadores, dirigindo esse empreendimento, sejam vitoriosos, como é a nossa caminhada, a caminhada de todos nós que lutamos para que o nosso povo, a nossa gente, como eu sempre digo, possa viver, envelhecer, enfim, viver com dignidade. Queria convidar você que está assistindo nesse momento o vídeo, para que esteja conosco. Venha à Brasília, venha nos conhecer aqui e participar desse debate, o debate da administração popular, das empresas que deram certo. E a Frasco é um dos exemplos. Contamos com vocês. Foste tu, cruamente, a causa crescente do meu parecer. Me levastes ao fim, hoje passas por mim, fingindo não me deixo. Quem pratica a bondade, recebe falsidade, de quem não merece. Quem bate nunca se lembra, mas também quem apanha, nunca se esquece. Foste tu, cruamente. Foste tu, cruamente, a causa crescente do meu parecer.